Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O tema de hoje é Deus nos salvou de graça. A carta aos Efésios traz uma notícia fantástica que nos enche de alegria e aumenta nossa confiança em Deus. Ouça, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Viu que maravilha? Percebeu quanto foi que Deus começou a amar você? Não foi quando você se converteu para Ele, que Ele deu vida em Cristo, ainda quando nós éramos pecadores. Percebeu que Deus nos salvou, não porque nós merecemos, mas nos salvou de graça, sem exigir nada. se é o amor de Deus para conosco, se assim é este amor, como nós devemos nele confiar, amá-lo realmente, sobre todas as coisas. Senhor Jesus, envie sobre cada um de nós o seu espírito de amor, para que o nosso amor possa crescer cada dia mais. que a nossa vida de santidade seja uma prova de que aceitamos esta salvação ofertada gratuitamente, nascida do infinito amor do nosso Pai. Amém. Amém. Aleluia. Amém.